Anel e Norte Energia apresentam Conexões Verdes Futuro Sustentável Na vastidão da Amazônia, um ecossistema único e repleto de riquezas naturais, a busca por conhecimento científico abre caminho sustentável para a inovação. Resultado de parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Norte Energia, o sistema inteligente multimodal da Amazônia, CIMA, é mais que um inovador projeto de mobilidade elétrica. Formado por ônibus elétricos, um barco elétrico fotovoltaico, usinas solares e uma extensa infraestrutura de comunicação e apoio, foi pensado para ser uma solução energética eficiente para a região amazônica. O projeto em si é voltado para uma smart city, no caso. A gente é aplicada na Universidade Federal do Pará, mas ela pode ser replicada muito bem para outro local em si, como uma cidade, um município, enfim, ou até um estado. A gente vai mudar a forma de nós locomovermos a cidade. A gente vai ter mais eficiência de chegar lá no trabalho, menos poluição, menos poluição sonora também, com os barulhos de zônibus. Então, tudo isso, eu acho que a nossa forma de viver mude para melhor. O CIMA inclui a criação de modelos de negócio para a utilização econômica futura. A rede sem fio cobre o campus, enquanto os dados são processados na nuvem. Até o momento, os sistemas fotovoltaicos, que além dos eletropostos, atendem também o campus da UFPA, já geraram mais de 375 megawatts hora, economizando mais de R$ 176 mil para a Universidade. Nos primeiros anos de implementação, a gente já observou uma grande redução dos gases de efeito estufa, fortalecendo ainda mais a nossa missão de criar uma solução limpa e contribuir para um futuro mais verde. Nosso compromisso com a produção de conhecimento é a prova viva de que, quando tecnologia e responsabilidade social andam de mãos dadas, os resultados podem ser surpreendentes e benéficos para todos. Os ônibus elétricos já estão operando, e o barco Catamarã está na fase final de produção. A visão é que estes veículos sejam o centro de um sistema de transporte elétrico, que beneficia tanto os campos universitários como a comunidade ribeirinha. A parceria público-privada é fundamental. Com isso, com a disponibilização dos recursos, mais a junção da capacidade técnica dos pesquisadores das universidades, é preciso desenvolver produtos que, com certeza, mudam a realidade local, ou até às vezes mundial, com produtos e soluções cada vez mais sustentáveis, mais tecnológicas, que visam melhorar a condição da sociedade. O trabalho incansável dos pesquisadores, a parceria com a Norte Energia e o apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, tornaram possível o CIMA, com sua missão de impulsionar a eletromobilidade, respeitando a Amazônia. A Norte Energia tem se empenhado muito, muito, muito em atender de maneira sustentável e legal a comunidade. Eu digo que a Norte Energia é a empresa que melhor entendeu a necessidade da Amazônia. Desenvolvido em Belém, no estado do Pará, cidade-sede da COP30, o CIMA torna-se um marco para a pesquisa científica, o desenvolvimento sustentável e a preservação da maior floresta tropical do mundo. Uma jornada que promete levar a população amazônida a um futuro mais limpo, conectado e em harmonia com a natureza. Inovar faz parte da cultura da Norte Energia. O incentivo à produção de conhecimento científico e à busca por inovação resultam em projetos que contribuem com a sustentabilidade e reforçam o compromisso da concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte com a conservação da Amazônia. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti